Olá amigos do grupo SS Venture Aqui é o almirante M Daniel Landman com mais um vídeo gameplay do Empyrean Galactic Survivor Esse jogo bem interessante que você tem a liberdade de construir coisas e a gente construiu o mundo, o universo Star Trek Dentro dessa plataforma, então é um jogo espacial, apesar de nós estarmos aqui no planeta Esse planeta se chama Onish, estamos em uma savana, essa é a base Tem o primeiro vídeo que eu já mostrei essa base direitinho para vocês Então agora a gente vai passar para uma segunda fase que eu já tinha explicado no outro vídeo Que é mostrar outros itens Star Trek que nós construímos Nesse caso eu peguei uma nave auxiliar do universo Star Trek e modelei ela para a gente trabalhar Então com vocês eu apresento Aventure Cargo C02 É uma nave auxiliar, modelo bem conhecido de todo fã de jornada nas estrelas Uma nave auxiliar com as suas nacelles, essa nave tem capacidade de dobra E aqui a gente tem duas metralhadoras e um lança torpedos Temos nossos torpedos fotônicos e duas metralhadoras que simulam assim numa primeira linha os phrasers Então é uma nave de carga mesmo, transporte, usada por nós aqui não para atacar Mas sim para pesquisar, pesquisa, exploração de planeta e também transporte de carga Vamos dizer assim, você minera, eu preciso de minerais para construir tudo isso aqui dentro desse jogo Você precisa de minerais nobres, diversos tipos de minerais Então os asteroides, tem jazidas nos planetas, temos os asteroides Todo esse material tem que ser recolhido, também nas bases abandonadas, naves abandonadas Para a gente poder construir as coisas Então houve uma atualização agora recente no jogo O jogo estava no Alpha 10 e agora foi para o Alpha 11 Essa atualização trouxe algumas coisas que eu tive que fazer algumas modificações na nave Foi bem legal a atualização Tornou mais realístico o voo de naves, até com aspectos aerodinâmicos E isso atrapalha um pouco a nave desse formato, o formato das naves auxiliares de Star Trek Quando a gente voa aqui no planeta Quando a gente está no espaço, já não tem mais esse problema Então a porta se abriu aqui automaticamente para a gente entrar A entrada é pela traseira da nave Estão vendo esses propulsores aqui, são os propulsores novos que eu tive que colocar Justamente para fazer essa nave ter uma performance melhor Tanto no planeta, quanto na atmosfera, fora da atmosfera Então vamos lá, deixa eu apresentar a cargo C02 para vocês Como eu falei, é uma nave que tem capacidade de dobra Até um determinado limite É um pequeno motor de dobra aqui do jogo Então ele está aqui, é este motor aqui É um motor de dobra de custo e distância E aqui está o seu tanque de combustível Tec de combustível de pentaxides refinado Que me permite fazer os saltos de dobra aqui no jogo Aqui é uma unidade de oxigênio Uma cadeira para um acompanhante Aqui é um container de carga E aqui é o container de modição Todas essas duas paredes aqui Todas são containers de carga Por isso que a gente consegue colocar muita coisa dentro dessa nave E ela tem essa capacidade de justamente poder levar Essa grande quantidade de minerais E peças e equipamentos Justamente porque tem essa capacidade De absorver esses materiais E também de suportar em voo Não adianta nada eu encher A nave e a nave não conseguir sair do solo Então essa nave auxiliar tem essa capacidade Então voltando aqui Aqui a gente tem um construtor pequeno Para coisas pequenas Justamente para se eu for atacado Conseguir restituir aqui as coisas da nave Aqui nós temos uma geladeira E aqui o wi-fi Onde eu consigo me comunicar com essa nave A longa distância Através do meu traje E aqui a grande novidade A CPU A gente tem o núcleo Eu estou aqui em cima do núcleo É o núcleo da nave Toda nave aqui é obrigatoriamente ter que ter um núcleo E antigamente a gente não se preocupava Com a parte de CPU As unidades de processamento A gente não tinha essa preocupação Você colocava o núcleo O núcleo é o computador responsável Por gerenciar tudo Só que agora Nessa atualização Eles fizeram justamente isso Colocaram A preocupação de você ter um computador Uma CPU Para auxiliar Para auxiliar o núcleo Ou seja Limitaram a unidade de processamento do núcleo Então a gente tem que ter Além do núcleo Algumas unidades a mais De processamento E eu tive que colocar Essa unidade de processamento extra Então Essa é uma das grandes modificações Isso vale para naves auxiliares E para naves grandes também Então quando eu conseguir Daqui a algum tempo Montar o SS Adventure Que é a nossa nave mãe A nossa nave grande Aqui dentro do jogo Eu vou ter que ver Como que vai estar A situação de CPU dela Provavelmente eu vou ter que Trabalhar isso melhor O que a gente vai fazer hoje? Então eu estou apresentando Essa nave Com essa nave A gente vai dar um salto de dobra Para um outro sistema E lá eu vou montar A estação solar vento Tá Por que? Eu gosto de trabalhar Nesse jogo Colocando estações espaciais Isoladas Tá Elas são passíveis de ataque? São Mas dependendo da localização Que você coloca no planeta De quão afastada ela fica Você consegue uma certa Entre aspas Proteção Dos ataques do Zyrax Principalmente Que é o grande inimigo Aqui desse jogo Tá Essa base por exemplo De 3 em 3 dias Ela é atacada Porque ela é fixa Fica no planeta Então fica facilmente Identificado Pelos Zyrax E eles vêm mesmo Para atacar Tá As vezes com uma nave As vezes com duas As vezes com nave Com tropas De terra É É bem complicado Então por isso Que eu tenho até Deixa eu ver Se dá para ver aqui Olha lá Os nossos canhões Não dá para ver daqui Deixa eu ver lá Que eu mostro Os nossos canhões De proteção Da base Lá Fó Tá Então É Eu não gosto De ficar trabalhando Com Com Um posto No início Né Como a gente Contra aí No início A gente Precisou do posto Né Mas agora A gente Não precisa mais Eu coloco Uma base Solar Inclusive Ela tem Painéis Solares Vocês vão ver É Que captam Alguma energia Então eu Consigo economizar Em combustível Mas o que eu Gosto mesmo É de Oxigênio Oxigênio Tem que sempre Estar Recolocando Que você não vai ter Lá No espaço Né Então para isso Você tem que ter Um planeta Que tenha água Você vai colocar Um gelador de água Para que consiga Colocar Obter água E através Da água Conseguir fazer Oxigênio Gerar oxigênio E botar Lá na Na estação Então Basicamente isso Então A gente Aqui O que vai acontecer A gente vai ficar Pulando de sistema Em sistema Aqui é um mundo Aberto Né Então Mas eu tenho que ir Descobrindo os sistemas Os sistemas Ficam ocultos Conforme eu vou Tendo capacidade De dobra É que eu vou Conseguindo Pular de um sistema Para outro Tá Então Vou mostrar aqui Para vocês Aperta o M Aqui Vai para o mapa Tá Esse é o planeta E aqui Eu clico aqui No No planetinha Vai me dar o sistema Vai mostrar o sistema Vamos lá Demora um pouquinho Mesmo Primeiro Primeiro Aqui Tá Então é isso Eu estou aqui Em Monish Tá E a gente vai Para esse planeta Aqui Ananta Tá Então tudo isso aqui Eu já abri Né Inclusive Eu já estive Lá em Ananta E vi que tem água Então é o próximo Lugar que eu vou Colocar Uma Estação Vento Então vai Ser a nossa Primeira estação Vento E no espaço Vai ficar Nesse sistema Aqui Ah Por que você Não coloca Em Monish Porque em Monish Eu já tenho A base De terra Então eu não preciso Colocar uma estação Espacial Tá Essa base De terra Vai ficar aí Ela vai ficar Se defendendo Sozinha No automático Né Enquanto a gente Tá Daqui Eu não sei Se a gente vai Para outro Sistema Se a gente vai Para outros lugares Como é que vai Abrir Esse mapa Tá vendo Aqui só tem um sistema Porque eu só abri um sistema Que eu estou só no sistema Esse motor de dobra Só dá para eu ficar Nesse sistema Eu tenho que construir A minha nave mãe Para eu poder Pular para um outro sistema Né E essa nave mãe Vai ser construída aqui Em Ananta Tá Tem bastante material Tem bastante coisa Lá eu já vi isso É um bom planeta Para a gente poder Colocar essa base E ficar lá É Para construir A nave A nave mãe Né E aí Através da nave mãe Eu consegui O espaço E aí a gente vai A ideia é colocar Sempre uma base Em cada sistema Onde eu tenho Uma base ali E explorar os sistemas Certo Então vamos Voltar lá Primeira coisa Vamos colocar Para fazer É Eu já tenho O modelo da base Né Então eu já tenho Os materiais E já botei Para Para É Os materiais Na fábrica Né Então você tem A biblioteca Tem todos esses modelos Aqui Tá Então a gente tem O nosso modelo Da Da Do posto vento Aqui ó Esse posto Que a gente Tá Aí a gente Tem aqui ó Estufa solar Base solar Vento SB1 Essa daqui Então eu já botei Ela para a fábrica Tá E já botei Todos os materiais Necessários Para ela fazer Ela leva 15 minutos Para fazer Então vai ser O tempo Da gente Deixar ela fazendo Tá Pular para o sistema Tá Achar um local Legal para colocar Ela E De repente Até Já vou botar O gerador De água Coisa desse tipo Tá Então vou iniciar A produção Iniciei a produção Tá Então aqui Já está contando O tempo Daqui a 15 minutos Ela vai estar pronta Para eu colocar Ela no espaço Então Vamos lá Já conhece A nossa cargo Em P Você tem acesso A todas as informações Da nave Ela está com Um certo combustível Que eu já utilizei Então eu vou colocar Aqui um pouco mais De combustível Para ver o combustível Da nave Beleza Vamos ver o oxigênio O oxigênio está bom 94% 80 anos Eu posso pular 80 anos Luz Só que Eu só preciso De pouco São 8 9 Para chegar Lá na Nanta Nanta Então Tá bom Isso aqui 80% Tá bom Então vamos ligar A nave E decolar E decolar Bom Nessa versão Alpha 11 Você vê que Parece um Caçazinho Pode ter algumas orientações De ângulo É bem legal Então vamos lá Para sair do planeta Basta apontar Então eu estou a 50% 60% 60% O ângulo De 70% Tá bom Tá Você vê que a minha altitude Está aumentando Aqui na esquerda O indicadorzinho O indicador Da direita É o indicador De velocidade Tá Eu estou a 600 metros Do chão E tu vai entrar A ordem De aproximadamente 250 metros Então Vou sair Para a órbita Beleza Entrando em órbita Beleza Entrando na órbita Do planeta Vou botar A visão externa Da nave Olha lá A nossa aventura 602 Tá Então Vamos ver lá Moniste Como é que é É um planeta Bem bonito Daquele espaço Bom Casinha Daqui a pouco A gente volta Mas vamos Pular Para outros áreas Então vamos lá Essas marcações Que vocês estão vendo Em tela São as coisas Que eu já fui Que eu já marquei Onde tem minério Onde tem naves destruídas Tá bom Vamos lá No mapa Esse é o mapa Da órbita Do planeta E aqui é o mapa Estelar Do sistema Então vamos lá Em Ananta Eu vou Travar Destino Bem parecido Com o Star Trek Marcar curso Aquela coisa toda Travar Tá ali Aí eu aponto Em direção A marcação Acelero O máximo Que vem E aperto Do carro Vamos lá Para Ananta Um novo sistema Ele é para se teletransportando Mas na verdade A gente está Em velocidade De dobra Opa Chegamos Beleza Já tem algumas marcações Aqui também Eu já Eu analisei Esse planeta Esse sistema Para poder Definir Se a gente Ia botar A nossa base Aqui ou não Então tem ali Neodímio Os drones Uma base De drones Que atacam A gente Vem atrás Da gente Vem A base Zyrax Tem a estação Polar Os polares São nossos amigos Tá Já tem um pontinho Vermelho na tela Vamos ver O que é Deixa eu apontar Para ele É um drone De ataque Tá Ele está passando Lá o largo A gente vai ficar Só monitorando Ele Bom É A gente Está Aproximadamente Nove mil É Nove Nove mil Quilômetros Né Nove mil metros Lá Do Do planeta Tá Eu ainda tenho Quanto tempo Que a gente tem Aqui Vamos lá Na fábrica Ainda tem Dez minutos Eu acho Que dá Para a gente Ir no planeta E instalar O gerador De Água Então a gente Vamos lá No planeta Vamos instalar Nosso gerador De água Logo de uma vez Depois a gente Sai do planeta E vamos Para uma órbita Afastada Para poder instalar Nossa base A Nanta Está aí A Nanta é um planeta Meio gelado Tá Então ele Tem pouca água Mas eu consegui Localizar Um ponto Com água É E Opa Tem um probleminha Tá vendo ali No canto Esquerdo Inferior É Aqui é um jogo De sobrevivência E como um jogo De sobrevivência Nós precisamos Comer Também Né Então Eu preciso comer Então Parei a nave Vamos lá Para a visão interna Vou no espaço Então aqui Gravidade zero Tá Eu vou pegar Um pacote De ração Que eu tenho aqui E eu vou ter que comer Então Se não Morro Se eu deixar aquilo zerar Ele tá em 70 Vermelhinho Se eu deixar zerar Eu morro Então aqui Comi minha raçãozinha Vamos continuar Nossa missão Vamos para a visão externa Aqui é uma base de mineração Polares Como eu falei O polares é nosso amigo Então a gente não vai Mexer muito com eles não Mas tem Pxarum Pentaxid Ali É bom A gente tem em outros lugares Então eu não preciso Ir no planetóide deles É um esteroide deles Que eles estão em Minera Vamos descer o planeta Vamos lá Nossa Nosso lugar que eu marquei É a água Ah Ele pode estar do outro lado Do planeta também Então Eu tô entrando Numa órbita Eu ainda não Não tem como Daqui de cima Ver onde é que tá Marcado A água Então a gente vai Vamos ver se a gente Dá sorte De ir pra perto Ou não Opa Então Vamos nivelar A nave Néandinho Nave caída A água Aqui perto A água Ela tá a cinco quilómetros Até que a gente não ficou longe não Ele é um planeta Ele é um planeta Montanhoso Entrando no território Dos írax A nossa água Que eu me lembro Não tava não Vendo o mapa Ela tá fora Do território dos írax Só a gente vai passar Por esse território Não é bom Colocar por exemplo Um gerador De água No território dos írax Porque eles vão atacar E vão destruir Esse gerador de água Então Não me adianta nada Preciso de um local Neutro Né Esse local Eu tinha achado Era neutro Depois das montanhas É um local Mais protegido Os terrenos Tem neve Montanhas Baixas Lá Um pocinho de água E aí Isso aí Vamos chegar Outra coisa Antes de pousar É bom Sempre olhar Pra ver Se você vai encontrar Algum animal Como você Da minha nígena Que possa te atacar No princípio Parece que não temos Nada aqui Mas Eles aparecem Às vezes do nada Vou pegar mais perto Vou chegar devagarzinho Normalmente Em princípio Parece que não tem Nada Atenrizar Atenizei Visão interna Vou desligar a nave Pra não gastar energia O princípio Não tem nenhum problema Levantar da cadeira Vamos lá Pegar o gerador de água Então eu tô aqui Esse é o container De construtor Container de equipamento Eu tenho dois geradores de água Eu vou precisar de um só Tá Eu vou colocar aqui Um sim E vamos colocar Pra funcionar Esse gerador de água Por via das dúvidas Eu vou colocar Sair de arma Impulso Não tem surpresa De nenhum Cuidador Tem uns animais ali Esse animal Normalmente não ataca Ele só ataca Se for Nosso ponto aqui De água No princípio Não tô vendo Nenhum animal Local bem calmo Então é isso Vamos colocar Nosso gerador Pode ficar aqui Já tá aí Agora vamos colocar Ele pra funcionar Ele pra funcionar Ele precisa de energia Então eu tenho que Entrar nele Né E colocar Itens de energia Eu vou colocar bastante E a gente vai precisar De bastante água Eu vou ter que gerar Bastante Oxigênio Mostrando o HUD Mostrando o mapa Permitir acesso A flexão No caso aqui A gente tá jogando Sozinho Mas se eu tivesse Jogando com algum amigo Ele também teria acesso A entrar No gerador de água Ele vai ficar aqui Perdidinho aqui No planeta Opa Eu não sei que nave é essa É um drone Mas ele não me atacou Mas eu não vou dar mole não Ele pode destruir o meu Vamos lá É guerra Vamos atrás dele Vamos atrás dele Vamos lá Vamos lá Passar mais leitadoras Dá uma passagem Sendo que eu não posso danificar a nave Estou atirando à toa Então não vou conseguir Destruir essa nave Tem uma base aqui Mas é uma base polares Eu não entendi Eu não entendi Porque ele tá dizendo Que eu não posso danificar essa nave Em tese Mas ele é assim Bom Nossa base Ela ficou pronta Eu ocupo espaço Esperamos que o nosso Gerador fique aí E não seja destruído Se for Eu tenho outro Coloco em outro lugar Bom Normalmente Como é uma base solar Eu gosto de colocar ela Bem No alinhamento Entre o sol E o planeta Vamos ver onde é que tá o sol O sol tá aqui Então vamos pra lá Quanto mais perto do sol ficar Mais ela capta Energia solar E menos Energia Eu tenho que ficar colocando Células de energia Na base Tá Então aqui vocês estão vendo Na esquerda Eu tô me afastando Do planeta Tá Uma boa distância Que eu já Percebi Em torno de 25 mil É Métodos Né 25 quilômetros Do planeta É um local Que normalmente A gente não tem É Muito ataque Tá Porque essa base Eu não vou conseguir colocar Armamento nela Agora Eu vou ter que construir Vou ter que ter alguns itens Né Eu já tô carregando Alguns itens aqui Na nave Que eu vou repassar Pra ela Mas eu não vou ter condição De construir muita coisa Porque justamente Eu não tenho Muitos itens ainda Eu ainda vou depender Um pouquinho Daquela base lá Da 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 base lá De Moniche Inclusive Vou pegar Muda Essas coisas Eu vou fazer tudo lá E vou trazer pra cá Então Aqui nesse vídeo Eu só Vou concluir ele Colocando a base No lugar Tá Mostrando mais ou menos A base pra vocês E Depois eu mostro Já como é que ela vai ficar Depois Eu vou colocar mais Painel solar Vou fazer uma série De De modificações Nela Então é isso Eu tô indo Na direção do sol Né Em velocidade De impulso De impulso Vamos dizer assim Até um Uma linguagem bem Star Trek Até essa posição Mais ou menos De 35 Em 30 Kilômetros Do planeta Normalmente É um lugar Onde Pouco Poucas vezes A gente vê Ataques De xírax Então vou proteger Essa base Camuflando ela Colocando ela Longe Do planeta Dez é mais ou menos Isso Enquanto a gente vai A ideia aqui Vai ser fazer um estaleiro Né Nesse estaleiro Pra eu conseguir Construir A minha nave Mãe Pra eu construir Uma nave Mãe Eu vou precisar De uma plataforma Né Então eu vou ter Que construir Muito Vou precisar De muito ferro Pra construir Essa plataforma De aço Pra suportar A nave Mãe Pra eu colocar A nave Mãe Depois dela Colocada Eu nem preciso Mais dessa Dessa base De aço Posso até Desfazer dela E aí Eu vou ter Uma nave Uma nave Mãe Operacional E aí Tendo essa nave Mãe Operacional Eu vou conseguir Dar saltos De warp Né Cidade de warp Saltos De dobra Mais longos E aí Assim eu vou conseguir Ir para um outro Sistema Que é A nossa Intenção E aí Lá no outro Sistema Visitar Novas estações A gente Vai fazer Isso aqui Eu vou fazer Uma Visita Algumas estações Né Com vocês Para mostrar Ó Estamos chegando A 25 Deixar lá no Deixar lá no Deixar lá no 30 Fica mais seguro 27 É Eu fico um pouquinho Longe do planeta Um pouquinho chato Às vezes Aí você vai No planeta E tal Mas é melhor Você está mais seguro Não quer dizer Que você eliminou A chance de ataque Do Xilax Eu depois vou colocar Armamento Nessa Nessa base Mas por enquanto Como eu estou Sem recursos Para construir Armamentos Né Mais sofisticados Eu vou colocar Aqui 30 mil Pronto 30 mil Certinho Beleza Parada Total Beleza Beleza Vamos Sair aqui Então está lá O nosso planeta Está aqui A minha nave auxiliar E o sol Beleza Beleza Não preciso Dessa arma Aqui Agora Vamos no asfalto No asfalto Se afastar Da nave auxiliar Vou dar uma olhada Vou dar uma olhada Em tese Não estou vendo Nenhum perigo Nenhuma base Ou coisa Que o vala O espaço é muito bonito Alinhar Com o eixo Do planeta Vamos lá Vamos colocar A nossa Base solar SB01 Então aqui Eu vou criar O sol Está para lá Então o que eu faço Eu vou tentar Alinhar ela Os painéis Solares Estão para lá O máximo Que eu conseguir Alinhar Com o sol Então pela sombra Eu vou vendo Ó Ó Ó Aqui já tem É mais ou menos Por aqui Aqui Mais ou menos Por aqui Eu tenho sombra Opa Aqui mais ou menos Então Criou Uma nova base Beleza Cadê a nossa Nova auxiliar E a nossa base Vamos chegar lá perto Eu vou pousar A nossa nova auxiliar Ela tem Um local Para pousos De navos auxiliares É muito bonitinho Né Eu tenho aqui os painéis Solares Né Eu vou colocar mais Os poucos A nossa nave Vamos alinhar Vamos fazer a visão externa Para a gente alinhar Direitinho Vamos pousar Ancorada Tá Desligar A energia Da nossa nave Auxiliar Eu já tenho O nosso gerador Ele aqui Um pouco de radiação Nada muito significativo O terra espacial Aguenta esse Nível de radiação Nós temos aqui A nossa base SB1 Então aqui São os painéis Solares Tá Eu vou aumentar Eles Ela tem uma capacidade Maior De absorção Dos raios Solares Tá Ela é um Cachotinho Tem essa escadinha Porque aqui Eu vou colocar A base Onde eu vou colocar A nave auxiliar Depois Eu sou obrigado A fazer Essa base Tá Do tamanho Da nave auxiliar Da nave Da nave mãe Só para eu criar Ela Depois que eu criei Ela Não tem mais Nenhum problema Aí eu posso Até tirar Então Deixo Eu vou ligar Aqui O nosso Ah já está O nosso Querido Então Já estou Gravidade Então posso Caminhar Aqui dentro Então vamos lá Esse é Um gerador De gravidade Aqui são Os capacitores Solares Tá Aqui os tanques De oxigênio Eu tenho Um gerador Aqui embaixo Tem o núcleo Nuclefacção Tá E aqui O tanque De combustível Tá Então vamos ver Como é que dá Esse tanque de combustível Tá zerado Então ela Tá só Na energia solar Tá Eu vou pegar Um pouquinho Lá da Da nossa Base Da nossa nave Vou pegar Aqui O combustível Vou pegar Algumas células De combustível Aqui Vou colocar aqui Pra que ela Não se perca Tá Então o que que a gente A gente tem aqui A gente tem Um processador De alimentos Tá Vou até desligar ele Pra não consumir Muita energia Geladeira 1 Essa é a geladeira 2 Tá Eu vou desligar ela O principal Geladeira 2 Geladeira 2 Principal Principal Tá Tá E aqui O processador A gente põe Essa geladeira Principal Igual a entrada Tá Ótimo Tá Nós temos 18 posições Pra gente Colocar mudas Tá Diversas e variadas Aqui A gente tem Uma câmera De cronagem Que é Pra eu poder Ressuscitar Aqui Tá Aqui A unidade médica Vários tipos De traumas Tal Que eu posso Me recuperar E aqui A parte De proteção De radiação Unidade médica Pra radiação Tá Eu tenho Construtor grande Aqui Um Construtor maior De todos Tá E aqui Eu tenho Um extensor De containers Do controlador De containers Deixa eu colocar Um mal legal Pra ele Contrúlador Contenha Principal Principal Tô errando Toda hora Sai Tá vazio A gente vai encher Com algumas coisas Aqui Aqui Container Principal Entra Qual a Entrada Eu vou Também Desconectar Ele É Não tá Com logística Aqui Eu Coloco Um outro Container Também Eu tenho Que fazer Algumas Coisinhas Na base Tá E Depois Vocês vão Ver Como é Que ela Vai Ficar É Basicamente Isso Então O que a Gente Mostrou Aqui É Justamente A parte Da Nave Auxiliar Né A cargo Auxiliar A estação SB01 Né Que eu Montei Aqui Nesse 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 canto Né Nesse Nópita Desse Desse Planeta Ananta Aí Aqui Ficaremos Um bom Tempo Até Eu Conseguir Construir Minha Nave Principal E E Aí Sim Pular De Sistema Em Sistema E Eu Vou Deixando Uma Base Dessa Em Cada Sistema Tá Basicamente É Isso Tá Eu Vou Colocar Algumas Coisinhas Aqui Na Geladeira Depois Transferir Algumas Coisas Da Nossa Nave Pra Cá Agora A gente Entrou Em Combate Deixa Só Ver O Que A Gente Ligar O Jetpack Que A Gente Que Caralho Sofreu A Gente Não Sofreu Muita Coisa Não Sofreu Sim Perdeu Um Bloco Aqui Algumas Coisinhas Eu Tenho Que Recuperar Mais Nada Que Eu Preciso Fazer Foi Bem Avaliado Ó Ó Essa Lateral Aqui Como Tá Amassada Foram Os Tiros Que Eu Levei Lá Da Aquela A Gente Conserta Bem Sim Tem A Multiferramenta A Põe Para Reparar Aqui Ó E Ela Vai Consertando Eu Quase Que Automático Essa Lateral Que Foi Mais A Atingida A Metralora Também Essa Não É Uma Nave De Combate Né Eu Evito De Ficar Entrando Em Combate Com Ela Porque Ela É Muito Largonha Né Muito Fácil Do Cara Acertar A Verdade É Essa Né Gente É Uma Auxiliar A Gente Deve Usar No Planeta Tal Entrando Em Combate Com Ela Que Ela É Muito Largona Tem Outras Naves Aqui Muito Melhores No Jogo Vai Entrar Em Combate Tem A Boleza Que É Uma Nave Que Eu Vou Me Colocar Ela Para Combate Para Combate Pesado Bom Recuperei A Nave É Isso Vamos Ficando Por Aqui Espero Que Uma Visão Externa Da Nossa Base Cargo 0 02 Né Lá 02 Porque Eu Já Fiz Aquelas Modificações A Cargo 01 Essas 02 Estão Com Aquelas Modificações Que Eu Tive Que Fazer Na Versão Né Alpha 11 Do Do Jogo Bom Espero Que Vídeo Se Puder Dê Um Ok Dê Um Joinha Aí Inscreva-se Nosso Canal Nosso Canal Tem Muito Material Star Trek Não Só De Jogos Tá Essa Parte De Joga É Só A Minha Diversão Particular Né A GENTE TEM Alguns Jogos Star Trek A GENTE TEM Gameplay De Jogos Star Trek Mesmo Tá Esse Apenas A GENTE Consegue Como A GENTE Tenho A Liberdade De Criação Consegue Montar O Universo Star Trek Nesse Jogo Que É Bem Realista Né Você Tem Um Gráficos Muito Bonitos Né É Um Jogo Muito Legal E É Barato Esse Jogo Tá Trinta Poucos Reais Na Stream Então É Bem Acessível A Todos Né É Bem Legal Então É Isso Obrigado Por Terem Assistido Acessem Nosso Nosso Site Website Do Grupo SS Ventum Muito Material De Jornal Nas Estrelas Muito Material Star Técnica Portuguesa Nosso Canal Também Tem Documentário Filmes Unboxing Que Eu Faço Vídeos De Unboxing Justamente Com Todo Material Star Técnica Tudo Legendado Ou Dublado Ou Narrado Como Esse Vídeo Tá Bom Muito Obrigado A Todos Vida Longa E Próspera Técnica Legenda Adriana Zanotto